Mais um lançamento do Murilo Azevedo A moleque tá pica no YouTube, pô É no baile de favela, que ela se revela Oi, fica louca, trilou, que mostra que é cadê Vai me mamar, no assalto na viela Vai me mamar, no assalto na viela Mamou, gostou e me pediu de novo Mamou, gostou e me pediu de novo Tem que ter sorte pra pegar esse legal gostoso Eu não quero me exibir, mas eu sou teu professor Tudo que tu aprendeu, o abril que ensinou Esse dali não, esse dali não, esse dali não Não bota esse dali não O, 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 eu tenho que tu O, 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 eu tenho que tu O, 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 Isso aí também não Só linguadão no teu grilo tu chega a se arrepio Só linguadão no teu grilo tu grito quando EEguzu O, 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 oi Essa cachorra mó pirã e a safada filha da... Não vale o peru que chupa, mas tu chupa direito Então tu chupa devagar Chupa sem botar o dente pra não me machucar Se for chupa, chupa mesmo Mas vê se chupa direito Bota a boca na piroca, piranha, chupa É o DJ Bruno e o Beat Eita porra, caralho, é servente de empreendeiro Tá dando brocada no peito de todo mundo É o DJ Bruno e o Beat Ô, 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 eu tenho que tu Ô, 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 eu tenho que tu Ô, 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 ô Isso aí também não Só linguadão no teu grilo, tu chega se arrepiou Só linguadão no teu grilo, tu grito quando gozou Ô, 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 ô Essa cachorra mó piranha, safada filha da puta Não vale o peru que chupa, mas tu chupa direito Então tu chupa devagar Chupa sem botar o dente pra não me machucar Se for chupa, chupa mesmo Mas vê se chupa direito Bota a boca na piroca, piranha chupa Bota a boca na piroca